E voltamos pessoal, já voltamos, intervalinho rapidinho E o programa Missão Jovem na TV já retornou Porque segundo o bloco nós vamos continuar aqui com muita alegria Com o cuis bíblico, com muita programação pra você É isso aí pessoal, a gente também quer mandar um abraço aí pro pessoal lá da Manaim E pra congregação Tessalônica Essas congregações que estarão daqui a pouco aqui no cuis bíblico Vamos ver quem é que tá mais afiado Já formem as torcidas aí Vamos ver quem é que vai levar uma pizza pra casa Vamos ver quem é que tá mais por dentro do assunto Curiosidades aqui, expectativas já foram criadas Porque a gente quer saber quem é que vai tá mais afiado de bíblia Quem é que vai ser o mais rápido aqui, apertar o botão Essa mesa gente, ela é uma sobrevivente aqui nesse programa Porque todas as vezes ela recebe muita mãozada Já teve gente que teve que ser substituído porque lesionou a mão A mão gente De tanto que bateu forte Mas ela segue aqui intacta, né? Mas ela segue viva aqui É isso aí, mas antes do cuis bíblico A gente não pode deixar de chamar também Esse quadro que é super importante E que vai edificar a tua vida, eu tenho certeza Vamos chamar esse quadro? Vamos lá Tá vindo aí mais um Resumo da EBD Roda a vinheta, produção A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, minha irmã Eu sou o pastor Tiago Brasil E essa é uma honra estar com você mais uma vez Em nossas aulas da Escola Bíblica Dominical Nas lições bíblicas para as turmas, as classes de jovens Nós estamos na nossa lição de número 10 Nessa lição de número 10, cujo título é Quem segue a Cristo purifica o coração Nós vamos falar a partir de dois textos bíblicos específicos Em primeiro lugar, daquela referência clássica lá de Mateus 11, 28 Que fala sobre o julgo de Cristo E também a partir do episódio de Mateus 15 Sobre a purificação dos gêneros alimentícios e dos utensílios para alimentação Onde Jesus confronta as práticas higiênicas dos fariseus O objetivo então dessa lição é demonstrar Que o cerne do evangelho é aquilo que está no coração E não nas práticas religiosas externas Que até parecem importantes Mas cujo resultado final Cujo aquilo que é de fato relevante e importante Não tem impacto para a espiritualidade das pessoas Vamos lá? No nosso tópico 2 nós vamos falar sobre a maravilhosa oferta do Salvador Ora, para aqueles que estão cansados Para aqueles que estão fadigados Jesus faz uma oferta E a oferta é Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados Tomais sobre vós o meu julgo Vindo até mim É a imagem de quem carrega algo Porque a existência é comprometimento Resta saber com quem e com que você está comprometido Quem se compromete com seus próprios projetos Com seus próprios planos Com suas próprias ideias Vai ter que arcar com as consequências de ter o seu fardo Há, contudo, um outro convite Um convite de quem quer andar com Jesus Jesus faz questão de discutir com os seus amigos Uma situação muito séria Que é o problema dos fariseus Os fariseus naquele contexto histórico Estavam confrontando a Jesus de Nazaré Com a prática que os seus apóstolos Que os discípulos, os amigos de Jesus Estavam tomando E que prática era essa? Era uma prática alimentar Que não estava relacionada Ao modo como os fariseus orientavam Os fariseus queriam ter o monopólio da verdade O monopólio da religião Se não fosse para crer como eles Estava tudo errado Se não fosse para obedecer Como eles queriam pregar Nada valia E Cristo fez totalmente diferente Cristo apresentou outro reino Outra prática Outro modelo de culto e adoração Ao reino dos céus O ponto 2 do nosso tópico 3 Fala sobre o desafio Está mais próximo do que se imagina Sabe por que nós temos que dar conta de nós mesmos? É fácil criticar os outros É fácil falar dos outros Mas, disse Jesus As dissensões, as contendas, os adutérios Os perigos da alma nascem do interior Nascem de dentro E é aqui na alma que nós temos que nos guardar É aqui que nós temos que preservar a integridade Para evitar a destruição da nossa espiritualidade O convite de Deus para nós É para uma vida no outro nível No nível que nos chama Para a proximidade com Deus Para a salvação Que na prática Nos faz pessoas comprometidas Com, pessoalmente Com a salvação Não, você não é chamado para ser fiscal de ninguém Você é chamado Para, na verdade Ser ajudador do teu irmão Apoiador de quem precisa Reconhecendo tuas falhas Teus desafios e os problemas que estão bem juntos A ti Em terceiro lugar Finalizando a nossa aula Como não contaminar o coração? E aí a gente tem que lembrar Nas orientações bíblicas Que são profusas São múltiplas Lá nos provérbios, por exemplo Quando a Bíblia Sagrada vai dizer Que sobre tudo que nós precisamos guardar Preservar Ter atenção Guarda o teu coração Não permite que a tua alma se envenene Que a tua alma morra Que a tua alma Que o teu coração Que a tua interioridade Que o teu ser Seja contaminado pelo pecado Por tudo quanto não presta Pela maldade Deus deseja sinceridade Que os fariseus continuem falando Eles vão falar Nós vamos pregar O Evangelho do Reino Porque é isso que importa Deus abençoe a tua vida Um feliz domingo Boa aula Boa semana Que o Espírito Santo esteja contigo Mais e mais Tchau, tchau Fica na paz do Senhor E você acompanhou aí um pouco do resumo Da nossa lição da escola bíblica dominical Gente, você não pode jamais deixar de participar Deixar de frequentar Isso é de extrema importância para a sua vida Vida espiritual, edificada, fé fortalecida Porque quem conhece a palavra de Deus Está firmado na rocha Não é isso aí? É isso aí Daqui a pouco aqui nós vamos ver quem foi que menos faltou Nas aulas da MBB A mesinha já está aqui esperando Vamos ver quem é Quem são os alunos mais assidos É isso aí Na escola bíblica dominical Nesse momento a gente quer mandar um alô muito especial Lá para a dona Patrícia Silva de Oliveira Melo Isso mesmo Dona Patrícia, um super beijo Para a senhora É, ficamos sabendo Para a sua família Para todos vocês aí que estão assistindo Eles que são as pessoas muito especiais Que viram a gente e falaram que assistem o programa Que gostam do programa Então aqui um alô para todos vocês aí Para toda a casa, toda a família de vocês Que Deus abençoe É isso aí, vamos para o que interessa Vamos agora para o tão aguardado O tão esperado Vamos chamar juntos os quadros Está vindo aí Começando mais um Quiz Bíblico Roda a vinheta aí produção É isso aí pessoal Está começando mais um Quiz Bíblico Para você Você que está na sua casa Você que tem desejo de estar aqui Procure nosso Instagram Missão Jovem Mande lá no direct Você que quer estar aqui Você que conhece alguém Que tem o talento para estar aqui Que você quer ver aqui no Quiz Bíblico Entra em contato com a gente Que certamente você pode ser o próximo a estar aqui É isso aí gente A galera aqui está animada Tem até torcida aqui também No estúdio Eu vou chamar eles Vai chamar, vai chamar Abre a câmera Porque agora a gente vai conhecer Pode vir Entra todo mundo Entra todo mundo Porque hoje a torcida aqui Está animada Está animada É isso aí gente Abre, aperta mais um pouquinho Mais mais, aperta mais Aperta mais É isso aí Olha aí que coisa bonita A galera apoiando Mandando muita força aqui E oração É isso aí Todo mundo dando tchauzinho para a câmera Todo mundo dando tchauzinho Tessalônica e Manaim Marcando presença A nossa direita está aqui A congregação Manaim E a nossa esquerda está A congregação Tessalônica Muito bem Quem será Quem será Que vai levar uma pizza Para casa Deliciosa Lá da pizzaria Será que é a turma da Manaim Ou será que é a galera Da Tessalônica Olha Até o líder Veio aqui para a oração Está mandando apoio É isso aí E vamos para o que interessa Gente Vai começar mais um Quiz Bíblico Gente muito obrigado Pela presença de vocês E nós vamos agora Atenção produção Fecha aqui para mim Rufem os tambores Porque vai começar Mais um Quiz Bíblico Da Missão Jovem na TV Vem para cá Vem para cá Aqui do meu lado esquerdo Está ele Que está mais uma vez Aqui conosco Mais uma vez Quem é? O Marcos Lá da Tessalônica Está aqui conosco Junto com ele Representando a Tessalônica Quem mais? O Júnior O Júnior Do meu lado direito Representando a congregação Manaim Matos Além Matos Além E mais um Saimon Vamos lá Quem vai começar aí Então vamos lá Atenção pessoal Rufem os tambores Por favor produção Vamos para a primeira Pergunta do Quiz Bíblico Atenção mãozinha na orelha Valendo aí A primeira pergunta Atenção Quem preparou O caminho Para o Messias Calma 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 menina Jailson bota aquela vinheta Que é isso A vinheta A vinheta Calma Porque só pode bater Depois que a gente Autorizar Atenção mão na orelha Depois que eu falar Valendo Pode bater Tá bom Quem bater primeiro aqui Vai dar valendo Hein Atenção Olha lá É porque ele não bateu direito Tem que bater direitinho Para poder acender Atenção gente Primeira pergunta Quem preparou O caminho Para o Messias Valendo Eita Lembrando que pode Perguntar para o colega Pode consultar o colega E ajuda os universitários Se quiser Fique à vontade Vamos lá João João E a resposta dele Está Vinheta produção Uhul Primeiro ponto Primeiro ponto lá Para a congregação Tessalônica Tessalônica E vamos para a segunda pergunta Quem vai vir para a segunda pergunta Quem vai vir Atenção hein Qual profeta Profetizou Sobre o cativeiro Babilônico Atenção Valendo Qual profeta Profetizou Sobre o cativeiro Babilônico A resposta Isaías Resposta Incorreta O primeiro erro da noite Acabou de acontecer aqui A oportunidade de resposta Lá para a congregação Manaim Jeremias E a resposta dele está Corretíssima Tudo igual Tudo igual Primeiro ponto Para a congregação Manaim Referência No livro de Jeremias O O 3 Lembrando que quando a pergunta é feita E ela erra e passa para o outro lado Ela só vale a metade da população Ok Mas parabéns Mas está todo mundo anotando ali Vamos ver quem vai se dar melhor no final Ainda tem muita pergunta Vamos para a próxima Vamos lá Segundo Jesus Quem foi o maior Entre os nascidos de mulher Atenção hein Segundo Jesus Quem foi o maior Entre os nascidos de mulher Valendo Que isso meu filho Calma João Batista Resposta Correta Mais um ponto Para a congregação Dessa única Vamos para a próxima Vamos para a próxima Vamos lá meninos Pode bater com força Vamos lá Por que a saça Ardente Chamou A atenção De Moisés Calma Por que a saça Ardente Chamou a atenção De Moisés E Valendo Que isso meu filho Vai chegar a mesa Tremeu Tremeu aqui Pulou A mesa Chega fez assim Olha Olha Porque ela não se consumia E a resposta dele Atenção Resposta correta Mais um ponto Para a congregação Dessa Mônica Vamos lá Vamos lá Pergunta de número 5 Pergunta de número 5 Atenção Por que Moisés Não pôde Entrar Na terra prometida Valendo Quase Quase As vezes a gente demora um pouquinho Mas a gente já fala mais rápido E eu estou de olho aí Por trás das câmeras Não pode É só para a resposta Eu estou de olho Eu estou de olho Vamos para a resposta Por que Moisés Não pôde Entrar na terra prometida Porque Ele viu a Deus Vamos lá Porque ele viu a Deus Resposta Incorreta Resposta incorreta E a oportunidade de resposta Vai lá para a congregação Manaim Porque ele desobedeceu A alda do Senhor A respeito das águas de Meribah Ele feriu a rocha Ele feriu a rocha Resposta correta Lá vai o primeiro Mais um ponto Lá para a congregação Manaim Vamos que vamos Tem muita pergunta pela frente Ainda dá para reverter E levar essa pizza para cá É isso aí Nada está perdido Vamos para a próxima Atenção Quem ficou 40 anos Estamos no deserto De Midian Apacentando Ovelhas Valendo Agora ele bateu o primeiro Agora ele bateu o primeiro Agora vai Moisés Atenção Moisés E a resposta dele está Rufel Os tambores Produção A resposta da Manaim Está Correta Mais um ponto aí Para a congregação Manaim Vamos para a próxima Vamos lá Vamos lá Gente A quem Deus A quem Deus disse O Senhor é contigo Homem valoroso Atenção Vou repetir A quem Deus disse O Senhor é contigo Homem valoroso Valendo O que é isso Eu filho Calma Calma Se não você Derrubar aqui Toda a cama A cadeira O negócio Aqui É a mesma Quatro Três Dois Josué E a resposta Do Marcos Está Errada Resposta incorreta E mais uma oportunidade De resposta Lá para a congregação Manaim Vamos lá Gideão 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 Essa é só Resposta correta Mais um ponto aí Para a congregação Manaim E a galera Vibra muito Aqui Vamos lá Vamos para a próxima City Um dos filhos De Noé Valendo Eita Isso aí Tem que bater Certinho aqui Senão o negócio Não acende Sim Resposta correta Mais um ponto Para a congregação Eita rapaz O negócio está acirrado Negócio está acirrado Sim E eles foram ágeis Porque bateu com tanta força Que nem acendeu Mas ele deu tempo De bater de novo Aqui Acendeu Eu já ia escutar demais Com esse meme aí Com esse meme aí atrás Vamos para a próxima Atenção Vamos lá Penúltima rodada Penúltima pergunta Pergunta dessa rodada Penúltima pergunta Dessa rodada Atenção Qual era Um dos objetivos Da construção Da torre de Babel Valendo Que é isso Qual era um dos objetivos Da construção Da torre de Babel Valendo Tocar os céus Até tocar os céus Resposta correta Vou te buscar Vou te adorar Gente Vamos para a próxima Última pergunta Dessa rodada Última pergunta Vamos lá Quem era O marido De Betseba Atenção Postura hereda De você Estou vendo Estou vendo Ele se curvando Em cima da mesa Atenção Valeu Depois que acende aqui Não acende a outra Acendeu um Não acende a outra Qual o nome Qual era O marido De Betseba O nome De Betseba O nome Cinco Quatro Três Dois Um Eu não estou lembrado Passa Vou do lado Passa Passa Vamos lá Para a manainha Agora Quem era o marido De Betseba O Rios Meu Deus Rapaz Bota aquela vinheta Assim para ele O homem é bom O homem é bom Porque o homem Acertou mais um Muito bem Hein gente Eita que a galera Tá afiada Mas calma hein Porque é só a primeira rodada Agora a gente vai começar É só a primeira rodada Vamos começar a segunda rodada Hein Com perguntas Que tem alternativas Para vocês Pelo menos chutar Pelo menos chutar E ver se acerta Vamos lá para a primeira pergunta Quem vem daqui Quem vem de cá Atenção Em quantos dias Neemias Reconstruiu Os muros de Jerusalém Letra A Letra 52 Letra B 62 Letra C 32 Letra D 22 Valendo Tem que estar ligado Tem que estar ligado Vamos lá Alternativa A 52 Letra B 62 C 32 Letra D 22 Acho que a B O chute veio E ele chutou A letra B E chutou Lá para escanteio Muito longe Muito longe Não foi dessa vez Não foi dessa vez Vamos passar oportunidade De resposta Lá para a congregação Manaim Letra D 22 Resposta Incorreta Na hora que a sua torcida Levantou atrás das câmeras Para filmar a resposta Que ele respondeu De forma incorreta E a resposta certa é Resposta correta 52 Referência Neemias Capítulo 6 Versículo 15 Vamos para a próxima Atenção Vamos lá para a próxima Quem vem daqui Vamos lá Quem é popularmente conhecido Como o apóstolo amado Letra A João Letra B Pedro Eu estou de olho Atrás das câmeras Letra C Tiago Letra D Paulo Valendo Eita Jairz Bota aí Que isso meu filho Calma Porque Se essa mesa Sair viva daqui hoje Se ela falasse Meu amigo Coitada dela Aguenta a filha Se você quiser fazer uma nova doação Para o programa Missão Jovem na TV Já estamos aceitando Porque a bichinha Glória a Deus Vamos para a próxima Vamos lá Disciplo amado João Disciplo amado João 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 viu Milhares e milhares de anjos A resposta é essa Resposta correta Mais um ponto para a congregação Manda aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos para a próxima Pergunta de número 3 Quem era o filho primogênito De Adão e Eva Caramba Que isso meu filho Calma Tá nervoso Calma chefe Vamos lá Vamos lá Atenção hein Não valendo Letra A 7 Letra B Abel Letra C Cai Letra D Azura Atenção Valendo Que isso meu filho Calma Não vai derrubar a bichinha Vamos lá Caim Caim? Meu marco disse Caim Resposta deles Correta Mais um pouco aí Para a congregação Tessa Mônica Olha aí As meninas reagiram Olha aí Atraís Eu quero Isso aqui não estava Dentro da programação Mas eu quero ver Se estão atentos Não vai contabilizar Para a pergunta Mas quem matou Caim? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Caim? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Caim? Não Não tem isso Quem matou Caim? Meu Deus Não tem Não existe isso Não existe? Mas quem matou Caim? Irmão Eu não sei Caim matou Abel Vamos lá Atenção para a pergunta Vamos para o que interessa Olha só Qual o menor livro Do antigo testamento? Letra A Letra A Joel Letra B Zacarias Letra C Obadias Letra D Malaquias Valendo O que é isso Meu filho Calma As alternativas Joel Zacarias Obadias Ou Malaquias Cinco Quatro Obadias Ele respondeu O Obadias E a resposta dele Está Correta Mais um ponto Para a congregação Tessalônica Vamos lá O negócio está acirrado O negócio está acirrado Eu estou em dúvida Eu não sei se está empate Eu acho que está empate Não sei Mas vamos lá Mas ali a produção Está contando tudo Vamos para a próxima pergunta Atenção De número cinco Olha só Na visão de João Qual a cor do primeiro cavalo Conforme Apocalipse capítulo 6 Letra A Branco Letra B Amarelo Letra C Preto Letra D Vermelho Valendo Atenção Crise de risos Ele deu a crise De risos De risos Nele agora Ele É sério Bota de novo Bota de novo Deu a crise De risos Branco 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 Ele respondeu Branco E a resposta dele Está Exata Mais um ponto Da Tessalônica Eu não sei Não O negócio está acirrado O negócio está acirrado Vamos para a próxima Pergunta de número seis Quando o segundo selo É aberto Surge um cavaleiro Com uma grande espada Montando em um cavalo Opções Letra A Branco Letra B Amarelo Letra C Preto Letra D Vermelho Atenção E Valendo Eita O que é isso meu filho Foi quase junto aqui Coitada da mesinha Vamos lá Vermelho Resposta Correta Mais um ponto Para a congregação Dessalônica É galerinha Negócio está acirrado Vamos lá Vamos lá Ainda tem pergunta pela frente Quem será que vai levar uma pizza deliciosa da pizzaria Holanda para casa hoje? Eu quero saber quem é que vai Atenção para a próxima pergunta A galeria dos heróis da fé está descrita em qual livro? Isso é muito bom Da Bíblia Vou repetir A galeria dos heróis da fé está descrita em qual livro? Da Bíblia Letra A Gálatas Letra B Hebreus Letra C Romanos Letra D Apocalipse Valendo Olha eu vou dizer um negócio O negócio aqui está Quem estiver ganhando é porque está batendo primeiro aqui Quem bater primeiro vai levar o negócio Porque está todo mundo acertando Vamos lá para a resposta Hebreus E a resposta dele está Totalmente correta O homem é bom Pergunta de número 8 Uma pequena pausa aqui Porque eu preciso mandar um alô super especial para ele Que acabou de chegar aqui Nosso amigo querido Júlio Um abraço Júlio César do Arco Você é o cara meu amigo Vamos para a próxima Atenção Por quantos meses o bebê Moisés Foi escondido pelos pais? Letra A Dois meses Letra B Três meses Letra C Quatro meses Letra D Cinco meses Valendo Ai Vai ser um testemunho Se essa mesa sair viva daqui hoje Olha só Triscosa Vamos para a resposta Três Tá perguntando Não, tô respondendo Três Tá afirmando Três meses Afirmando Resposta dele está completamente exata Mais um ponto para a congregação Pessalônica Gente, vamos lá, hein Nona pergunta Vamos lá que o Júlio tá doido pra pagar um lanche pra nós ali Depois da gravação e depois da gravação, vamos que vamos, vamos que vamos Não, não Quantos anos tinha a filha de Jairo que morreu e Jesus ressuscitou? Letra A, dez anos Letra B, onze anos Letra C, doze anos Letra D, treze anos Atenção Valeram Aê Olha, ele Ó Eu vou dizer um negócio Ele ficou tão confiante aqui Que ele esqueceu de bater Esqueceu de bater E vai pra Manainha a resposta Quantos anos tinha a filha de Jairo que morreu e Jesus ressuscitou? Dez, onze, doze ou treze? Doze Doze anos É verdade? Resposta da Manainha está completamente exata Mais um ponto pra congregação, Manainha Vamos pra última pergunta Pra fechar, hein Pra fechar Gente, vocês cuidados que essa pode ser a pergunta desempate Vai que vocês estejam empatados É essa pergunta que vai desempatar o negócio E vai fazer alguém levar uma pizza pra casa Vamos lá Atenção Rufem os tambores porque vai terminar aqui E com a última pergunta Quem será que vai levar uma pizza deliciosa pra casa? Quantas vezes Essa aqui é Missão Kids, hein? Olha só Quantas vezes o comandante Namã mergulhou no Rio Jordão? Eu tô de olho atrás das câmeras, hein? Se alguém soprar vai perder a pergunta Quem precisa soprar essa? Letra A Eu tô de olho pra congregação, Manainha Fecha a câmera aqui Porque nós vamos chamar uma vinheta rapidinho Pra gente buscar o resultado De quem vai levar uma pizza deliciosa pra casa Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com o resultado Roda a vinheta, produção Minha gente Nós já retornamos aqui Com um grande resultado Olha, eu confesso pra vocês Que eu tava super na dúvida Porque foi bastante acirrado aqui As perguntas Eles estavam afiados Mas antes de divulgarmos o resultado aqui A gente quer agradecer, né? Agradecer a presença de vocês Que abrilhantaram o programa Lá da congregação Manainha Da congregação Tessalônica A gente sempre diz que Quem vem aqui é corajoso E vocês vieram, tiveram coragem Aqui não tem vencedor e perdedor Aqui todo mundo ganha Aqui todo mundo É uma coisa saudável aqui Pra gente tá interagindo com todos vocês E a gente quer agradecer a presença de vocês Que estiveram aqui abrilhantando o nosso programa A toda a torcida que está ali Estão todos com as câmeras dos celulares ligadas Esperando também o resultado que está nas minhas mãos Vamos lá? Inclusive, fecha a câmera aqui Porque nós vamos anunciar agora O vencedor da prova de hoje Rufem os tambores, produção Porque nós vamos anunciar Quem é que vai levar uma pizza deliciosa Lá da Pizzaria Holanda Pra casa Hoje o vencedor do quiz bíblico A pizza vai diretamente lá pra congregação Tessalônica Gente, mas foi uma diferença de pontuação Gente Bem pequena Foi uma diferença pouquíssima Foi 100 pontos a 70 Eu vou dizer o que que pesou Nessa prova Foi pertinho Gente, a congregação Manaim Até acertou mais Porém, foi de erros da congregação Tessalônica Então, metade da pontuação Então, isso só vale a metade da pontuação Então, ganhou quem foi mais ágil aqui no botão Mas a gente quer agradecer a presença novamente de vocês Que Deus abençoe Um abraço pra toda a galera que tá em casa Deus abençoe a família de vocês Missão Jovem Vocês moram no nosso coração É isso aí, gente Nós já temos que ir nos despedindo por aqui O programa já tá encerrando Mas olha, não se preocupe Porque na próxima semana A gente tá de volta Com mais quiz bíblico Com mais louvor Com muita informação E muita edificação da parte de Deus pra tua vida Isso aí, Missão Jovem Ó Pra vocês Nós amamos vocês Nós amamos vocês Deus abençoe a casa de vocês A família Missão Jovem Um abraço Até semana que vem Fique agora Com mais um louvor Da nossa cantora Ítala Um abraço Tchau, tchau Beijo Beijo Amém Queria só agradecer A todos vocês pela presença E mandar um abraço Pra minha congregação Congregação Manaim E é isso Vamos adorar o nome do Senhor Não almejo nada Que o mundo dá Pois meu coração deseja sem parar Só a tua presença É a tua presença Prata e ouro Não se pode comparar Nada que existe pode se igualar Com a tua presença Com a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença É a tua presença Quando eu sinto Uma brisa no meu rosto Que me levanta E me faz Seguir de novo É a tua presença É a tua presença Eu não saio Nem me mexo Nem me mexo Do lugar Se tu não Fores comigo A me acompanhar Só com tua presença Só com tua presença É a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz desesperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença Amém